Segue aí, machado. Segue aí. 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 Obrigado. 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 Caixa bem o pé embaixo da bola. Movimento mecânico, trabalhando braço e perna também. E tira a força da bola. 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 Poxa direita e esquerda e devolve de cabeça Movimento rápido Já devolve Cauê, está sendo filmado o trabalho Joga a bola para cima, só ele que entra embaixo Bora, olha o domínio da bola, olha o domínio É você que determina o que você quer fazer com a bola Não a bola com você Levanta um pouquinho mais ela, Ferrari Isso O bom é que o B tem um amortecedor ali O B tem um amortecedor 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 Manda para cima Manda para cima a bola, Cauê Peito O B tem um amortecedor